Brasil construindo a maior defesa antiaérea da América Latina. Conforme o próprio escritório de projetos do Exército Brasileiro expõe, no cenário internacional, os recentes conflitos mundiais destacam o poder militar aeroespacial como um dos seus elementos fundamentais. Nesse contexto, a defesa antiaérea é importante e partícipe na estratégia de defesa de um país por se configurarem elementos de dissuasão de extrema importância para uma nação que se deseja manter soberana. Importante ressaltar que não existe a possibilidade de improviso na mobilização de recursos humanos e materiais de emprego militar, quando do emprego da defesa antiaérea. Tal sistema exige total integração com variados sistemas de comando e controle. Integração de comandos, como será explicado brevemente, e o adestramento constante, desde o tempo de paz, devido às suas peculiaridades e complexidade. Tais premissas aplicam-se ao Brasil, um país continental, rico em recursos naturais e humanos, que traz consigo a necessidade de proteção de seu povo e de suas estruturas, particularmente no momento em que assume posição destacada no cenário internacional. A Estratégia Nacional de Defesa, aprovada em 2008, ressalta a necessidade de modernização e transformação das Forças Armadas, com o objetivo de estarem melhor preparadas para enfrentarem os desafios atuais. Nesse contexto, é desenvolvido o projeto estratégico do Exército em Defesa Antiaérea, cujo principal objetivo é recuperar e obter a capacidade de defesa do tipo de baixa e média alturas, respectivamente, modernizando as organizações militares que compõem a defesa antiaérea terrestre e gerando benefícios para o Brasil. No compromisso em seguir a Estratégia Nacional de Defesa, as Forças Armadas passaram a investir de forma objetiva seus sistemas de defesa antiaérea de baixa e média altura ou de baixo e médio alcance com recursos naturais e, em parte, de recursos externos. Sabe-se que as Forças Armadas Brasileiras não possuem um sistema de defesa antiaérea terrestre contra ameaças de médio e longo alcance e baixa e alta altitude. O Exército Brasileiro possui capacidade de realizar a defesa antiaérea de zonas de ação, de áreas e pontos sensíveis e de tropas, estacionadas ou em movimento, por meio de seis grupos de artilharia antiaérea espalhados pelo Brasil e subordinados à 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Quando se trata de meios de baixa altura e curto alcance, o Exército conta com sistemas teleguiados a laser RBS-70MK2 e RBS-70NG fabricados pela SAB, além dos KBM-9K338 e GLAS-S guiados por posicionamento térmico. São dispositivos de interceptação que podem ser utilizados com conjunto com os hadares leves Saber M60 de baixa altura, ou seja, com teto máximo de 5 mil metros de altitude e até 60 quilômetros de alcance, adquiridos em 2014, engajando até 40 alvos simultaneamente e também com o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o SISDABRA. Já a nossa Marinha Brasileira atualmente conta com sistemas e mísseis Terrar, MSA Mistral, de curto alcance, do tipo Atire e Esqueça, por guiamento de infravermelho de segunda geração, que é resistente a contramedidas. A Força Aérea Brasileira, por sua vez, possui também sistemas de curto alcance 9K338-IGLAS-S e sua versão mais antiga e menos eficiente, o 9K38-IGLAS, em três grupos de defesa antiaérea, subordinados à 1ª Brigada de Defesa Antiaérea. Todos esses sistemas de defesa antiaérea apresentados pelas Forças Armadas Brasileiras são integrados e subordinados ao Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI, da Força Aérea Brasileira, por meio do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o SISDABRA, por meio da gerência de situação caótica do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Brasileiras, em integração com o Presidente da República. Dessa forma, diante dos sistemas de vigilância e interceptação atualmente ativos, apresentam uma séria vulnerabilidade para defesa antiaérea de médio a longo alcance e de média a alta altura do Brasil, principalmente no atual cenário internacional englobado por drones remotamente controlados, mísseis de alta capacidade guiadas por GPS de longo alcance. Na busca em atenuar os déficits da defesa, em 10 de dezembro do ano passado, a Embraer e o Exército Brasileiro apresentaram o radar Saber M200 Vigilante. O Saber M200 é um produto de defesa de média altura, de características inovadoras, desenvolvido no estado da arte da tecnologia mundial. Trata-se de um dispositivo capaz de operar em vigilância, busca e orientação de tiro, com capacidade de acompanhar múltiplos alvos aéreos simultâneos, voando a distâncias de até 200 quilômetros, em altitudes de até 20 quilômetros. Trata-se do primeiro radar de painéis fixos no mercado mundial, instalado em um container de 20 pés ou 6,9 metros, facilitando seu transporte. Ele também é capaz de acompanhar múltiplos alvos aéreos simultaneamente, além de guiar mísseis, realizar missões e vigilância, meteorologia e aproximação, num raio de 450 quilômetros. Fruto do desenvolvimento conjunto de radares para o governo brasileiro, o radar nacional foi desenvolvido para atender às unidades de defesa antiaérea do país, com vistas também ao incremento do portfólio de produtos da Embraer e à exportação de sistemas de defesa integrados. O novo radar terrestre nacional terá como finalidade o atendimento das necessidades das Forças Armadas Brasileiras nas suas missões e vigilância de baixa altura, destinadas à defesa antiaérea. Esse novo desenvolvimento passará a integrar a família de radares nacionais, que já conta com o radar Saber M60, destinado à busca de alvos aéreos, que atua integrado a um centro de operações antiaéreas, e o radar Sentir M20, destinado ao monitoramento de alvos terrestres em uso no sistema de monitoramento de fronteiras, o CISFRON. Projetando capacitar a nação contra alvos de longo alcance, o Brasil ainda desenvolve um míssil tático de cruzeiro AVTM-300, ou MTC-300, o mais poderoso míssil da América Latina, uma nova munição em estágio de pesquisa e desenvolvimento que está em sua fase final de conclusão, com o propósito de ser lançado a partir da plataforma do sistema Astros em uso pelo Exército Brasileiro. Concebido para levar 200 kg de carga bélica convencional a uma distância de apenas 300 km, por causa do Tratado MTCR, que o Brasil é signatário e que veta a exportação de produtos acima deste patamar, com potencial para superar este marco, caso seja de uso interno. O míssil possui precisão em círculo de erro provável, menor ou igual a 30 metros, e produzindo o mínimo de dano colateral. Tem características ímpares de 450 mm de diâmetro. Outro projeto que também fará parte dos sistemas de lançamento Astros 2020 do Mísseis do Exército Brasileiro estão os foguetes guiados AVSS-60 e AVSS-40G, uma nova munição em estágio de pesquisa e desenvolvimento. De acordo com as características do Manual de Campanha do Exército, o foguete AVSS se enquadra em um tipo de médio alcance, possui 180 mm de diâmetro e recebe as coordenadas do alvo e utiliza sistemas de atuação com jatos laterais durante a fase de propulsada e de superfícies aerodinâmicas móveis. Na configuração denominada Canards, durante a fase de mergulho para o alvo. O Brasil corre contra o tempo. As ameaças externas estão cada vez mais presentes e se aproximando das fronteiras do país, principalmente na linha norte, com uma Venezuela instável que operacionaliza sistemas de defesa antiaérea Terrar S-300 russos de longo alcance e alta altitude de 500 mm de diâmetro. E a exposição de nossa maior área preservada e rica em recursos energéticos que as grandes potências buscam dominar através de guerras de desinformação e guerra por procuração. Assim, quando a guerra no leste europeu terminar, o próximo alvo poderá ser a Amazônia. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O inimigo pode até entrar em nossa nação, mas não sairá vivo. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a Chave Pix. Canalaramilitaroff.com . 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 Legenda Adriana Zanotto